Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, a pedido de muitas pessoas aqui. Estava comprando em mim aqui para poder gravar esses vídeos, mas eu estou voltando para vocês aqui, espero ajudar. Lembrando que o IFPE de Abreu Lima já foi encerrado, mas alguns outros polos já foram prorrogados, as datas de matrícula, inclusive Recife. Eu fiz um vídeo aí falando sobre Recife, que foi prorrogado até dia 14 para fazer a sua matrícula. Então aqui, o Tempo de Autorização do Uso de Imagem e de Voz. Então presta bem atenção aqui nesse vídeo, que vocês vão ver aqui como preencher o passo a passo, certo? E vocês não darem errado aí para vocês, junto com o Recife e outros polos também, tá bom? Quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Business MT. Estou aqui para ajudar vocês aqui nesse preenchimento aqui, no Tempo de Autorização do Uso de Imagem e Voz. Então aqui, hora designado, ascendente. Firma Constituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus. Você vai colocar aqui escrito, aonde está esse nome, esse espaço em branco depois de campo, você vai colocar o polo de vocês, Recife, Cabo, qualquer um desses polos aí. Designado, sessionário, o presente termo, mediante a crosa da condição baixa, voluntariamente aceita o ortogão. Lembrando, pessoal, aqui esse nome, o nome que está aqui é o nome seu nome, tá? O nome da pessoa que fez a inscrição. O nome da pessoa em si, vai colocar seu CPF, vai colocar seu RG, o órgão expeditor, data de nascimento, nacionalidade, estado civil, o curso seu, a matrícula, você vai deixar em branco. Porque na matrícula, não pode precisar colocar, porque a matrícula você vai ter depois que você fizer a sua matrícula, tá? A sua matrícula, você fez a matrícula, quando você chegar lá no seu polo, que você vai ter o número de matrícula. Então, deixa em branco. CEP, endereço, cidade, UFPE, no caso de vocês, ou telefone, no caso você bota o UF de vocês, e-mail, tá? O e-mail válido, que vocês têm a senha e têm acesso ao entrar nele. Tem que ser o e-mail válido. Então, ele coloca aqui, ó. Por meio do presente, instrumento autoriza o UF a utilizar a título gratuito minha imagem ou voz captada durante as atividades de ensino presencial ou remoto para serem utilizados para fins educacionais e de formações de todo o território nacional e exterior. Significa dizer, se vocês estiverem lá online, vocês estiverem lá aberto à câmera de vocês, isso é para vocês autorizar o uso de imagem de vocês, certo? Ou imagem ou voz. Por isso, tem que ter esse termo. A seção ao objeto deste termo abrange o direito de seccionar e utilizar a imagem e voz do docente, do docente é você que vai estudar, soma modalidades existentes, tais como reprodução, representação, tradução e distribuição, sendo verdada qualquer autorização de finalidade lucrativa, acessão dos direitos autorais relativo da imagem e voz ascendente e por prazo indeterminado, tá bom? Vocês estão autorizando eles a usar a imagem e voz de vocês caso seja algum trabalho, alguma coisa tal que vão prestar a vocês. O local de vocês, a cidade de vocês, a data da entrega e aqui, presta bem atenção aqui agora, assinatura do sedente responsável legal. Se você for de menor, a assinatura aqui tem que ser do seu responsável, certo? Se você for de maior, a assinatura é sua, tá? De menor, pai ou mãe, ou qualquer pessoa que é responsável por você, que seja maior de 18 anos de idade, e se você for de maior, a assinatura é sua. Ele colocou aqui, ó, caso o sedente tenha idade menor que 18 anos, o responsável legal deverá assinar este tema. Então, se você for menor de 18 anos, o seu responsável vai assinar aqui em cima, essa partezinha aqui, deixa eu até marcar aqui, vai assinar aqui, certo? O responsável é seu, certo? Depois que ele assinar, ele vai preencher isso aqui, ó, tudo que está aqui. O responsável, o nome dele, o CEP do responsável, o RG do responsável, o logo, o espírito todo do seu responsável, data de nascimento do responsável, o parentesco, se ele é pai, se ele é mãe, se ele é tia, se é avó, se é avô, o que for o responsável pelo nome da pessoa. O telefone da pessoa que é responsável seu, e o e-mail da pessoa. Caso essa pessoa não tenha um e-mail, crie um e-mail, faz um e-mail à parte, válido, certo? Com senha, e coloco o e-mail da pessoa aqui, beleza. Aí, aqui embaixo, ó, deixa eu apagar aqui. Aqui embaixo, eu tenho assinatura do declarante. Quem está declarando é quem? Aqui em cima, ele botou, assinatura do excedente, ou responsável legal. Declarante é quem está declarando, então, assinatura sua, você que vai, que vai, que fizer a somata, que está fazendo a matrícula, que vai estudar, é o que você vai, você vai fazer, você vai assinar aqui, certo? Lá em cima, essa é a matrícula do responsável, se for menor, e se você for maior, lá em cima assinar. Aqui embaixo, a matrícula do declarante. Você que está declarando, certo? Você vai assinar aqui embaixo, e vai enviar esse, esse material aqui, é, escaneado, tá? Como eu vou falar do outro vídeo para vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com o meu vídeo vocês, não esquece de deixar o like também, que ajuda bastante aí no canal, tá bom? Até o próximo vídeo.